Tá ligado? Só quem viu o Dragon Ball Vai se ligar no lance da Jigdama É só levantar a mão e só seguir o ritmo Só alguém é tipo Uou, 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 uou Vai começar, né? Já é, já é Aí, aí Só que eu chego mostrando, meu mano é tipo horário Calma que eu te mato, meu mano, esse luxo é choque Só que eu tô desmentando MC falso Aqui é lendário Não pode me chamar até de Sherlock Aí, mas calma que eu faço, sou MC Aí, meu mano é estilo Chicago Mas calma que eu faço, meu mano morso do improvisado Ainda é desconhecido, mas te matar já é fato Já é fato que você é fraco E quando eu pego o mato, por isso eu destaco Cê falou de relógio Eu sigo na trilha, te matando na lava Tô corpo em Brasília Cê não pega, essa é a batalha do relógio Cê rimava uma tempão, mas não chegou no pódio Me disse que eu não cheguei no pódio Se hoje eu estou aqui pra poder representar o rap Mano, você tá falando só blá 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 Ideia contra ideia, mano, é só ideia chula Cê não assume que consome improvisado Você não vai matar um fato, não fato consumado Aí, cê ganha do Guadalupe, pode pá Agora entendi por que o gordão fala que é o único que faz rap lá Ah, para citar o nome dos outros Aí cê não passa até de um MC escroto Só que eu faço vista, ele te deixa até de nudo Se o rap é o horário, cê tá fora desse fuso Fora desse fuso na improvisação Hoje cê morre mais cedo, é horário de verão Então cê fica quieto, minha rima te atropela Horário de verão, Flávio te mata na vera Mano, cê é fraco, cê não sabe rimar Você falou que a gente tá de blá 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 Só que nessa rima você vai cair Eu te atropelo na lapa e ainda faço, Bibi Você não pega essa mano, você é pau no cu Eu falo, Bibi na rima, eu sou o Madimbu Você não pega essa mano, porque cena é cabuloso Se você cortar meu corpo, eu aqui, eu volto de novo Lapa é o meu quintal de casa Na verdade quem vai sair de lá amassado vai ser você Mano, eu vou chegando aqui no proceder Eu vou representando sempre o R.A.P. Mano, meu free Eu vou mandando, mano, sempre sigo no meu sapatinho Eu vou chegando aqui no disco, lá já aperto um finim Tá ligado? Tu te dou um pé na puta e tu vai pro céu sim Você falou de relógio? Aqui você é precário Imagina a sociedade no estilo anti-horário Mas ainda não quero ver você pegar Porque você é fraco, eu vou te assassinar É horário de verão, você tá fudido Eu tô lembrando até da origem dos mano nos destino Mas calma que eu faço e mostro que você é moleque Você é fabulso moderno que te abre cabra da peste Você é né cabra da peste, nessa voz cê se complica Tua atitude é de mania, mas tua rima não é bonita Então se liga só que eu sigo no caminho Tá dentro do sua casa, hoje eu mato o magrelinho Não entendi nada, sua rima só foi meto, é uma bosta Vou chegando aqui e eu mando o que te incomoda O rap na sagacidade é minha marola, tá ligado? Eu vou chegando sempre no meu sapo Falou de nordestino, eu sigo na função Infelizmente não salvou o Brasil nessa eleição Aê, porque sabe quem é do Bolsonaro? Infelizmente aqui seu freestyle que não é raro Ei, ei, só que você fala de nordestino Mas calma meu mano que é Rio de Janeiro Só que eu te mato meu mano em pleno de desespero É terra de sã, você se fuda que eu te mato nesse enredo Barulho pra batalha, canta Tereza Maneiro, licença vocês ouviram, vocês decidem respeito Bom, começando com quem terminou A minha direita, só quem achou que a dupla do Jazz foi melhor Faz barulho, canta Tereza A minha esquerda, só quem achou que foi a dupla do Cirilo Faz barulho, canta Tereza Dupla do Cirilo Dupla do Jazz Dupla do Cirilo pra próxima